Fala galera do canal, Eric Ribeiro Galera, hoje eu vou mostrar pra vocês um restaurante de um amigo meu aqui Do lado aqui do Sacolão, onde eu trabalho Ele é gente boa pra caramba, sempre que eu preciso dele ele me ajuda Muitas vezes eu almoço lá, ele nem cobra Vou mostrar pra vocês o restaurante dele Um pouco das comidas que ele serve aqui, os funcionários Tudo gente boa Se eu precisar dele agora, ele me ajuda Precisa do carro emprestado, mas também isso nem é coisa de se emprestar Mas mesmo assim ele me empresta Vou mostrar um pouco do restaurante dele pra vocês Vou mostrar pra vocês quem ele é Uma pessoa gente fina galera Vou mostrar pra vocês aí Mas galera, com essa pandemia ele tá trabalhando com a porta assim Uma porta aberta e a outra fechada pra não dar E a confusão e tal Muitos e poucos clientes Tá fazendo mais entrega também O que vai ter hoje aí de cardápio aí? Vamos ter frango assado Frango assado Frango assado Frango frito Farofa Churro refogado com ovos e bacon Teremos alface, beterraba, melancia, tomate, pepino Ó hoje Macabonada Hoje já fica bom mesmo hein Hoje já tá bom O melhor ainda é o fazer Isso aí a tocha são Bera na cozinha O negócio vai ficar bom mesmo É isso aí ó Isso aí galera Se vocês precisarem aí ó De almoçar aqui ó Pro lado da platina Você pode vir no massinho A comida aqui é muito boa Eu almoço aqui todo dia Quase todo dia de graça Porque não me cobra Porque não me cobra Entendeu? Mas pode vir aqui ó Que vocês vão ser bem atendidos Galera Essa é a parte da salada Salada Toda variedade de salada aí ó Melancia Isso é tudo Aí galera Farofa Peixe Frango Frango assado Feijão Churro Macarão Arroz Deixa eu ver ó Se quiser almoçar Pode vir aqui no massinho Aqui na rua platina aqui Comidinha da hora Vocês vão gostar Comidinha da hora Não é não primo? É a melhor da região Melhorzinho né? Peixe Frango Aí galera ó Esse é o nosso primeiro Ele tem um trailer de hambúrguer aqui ó Demorou Como pra você Vou pluck Senão Me 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 Obrigado.